Na última vez em que você votou 13, eles deixaram 13 milhões de pessoas sem emprego. A maior inflação em mais de 15 anos e a maior taxa de juros do planeta. A pobreza voltou a crescer no país. Passamos a ter mais de 60 mil assassinatos por ano. Eles cortaram da saúde, da educação e dos programas sociais. E mergulharam o país no mar de lama da corrupção. Agora eles querem voltar ao poder, retomar o projeto totalitário e tirar os corruptos da cadeia. Uma nação que passou por tudo isso não pode, em hipótese alguma, deixar eles voltarem. PT não, PT jamais. PT não, PT não, PT não.